Morre hoje um policial militar Não, peraí, peraí Você hipócrita que ataca a segurança pública Com o discurso de garantir apenas o direito do ladrão Deve ter entendido que morreu um robô Peraí, vou falar pra você novamente Morre hoje um filho Morre hoje um esposo Morre hoje um pai E com ele, toda a sua família Amor, já separei seu jantar para levar ao trabalho A sua farda já está passada em cima da cama E o coturno ao lado Bom trabalho, Deus te guarde E te guardamos aqui amanhã Assim que você retornar ao trabalho O dia virou, a noite chegou E ele não entrou naquela porta Ele também não vai entrar mais A esposa Só queria seu marido de volta O filho só queria seu pai E a mãe só queria seu filho Que teve a sua vida furtada Pela criminalidade Não adianta condecorar Não adianta indenizar Não adianta palavras de consolo Nada adianta Nada vai tirar a dor dessa família E nada vai trazer o nosso irmão de volta O sentimento é de desânimo De perda De desamparo Mas Talvez Nós estejamos exagerando Que a criminalidade tem se avançado E a sociedade não está acordando para isso A sociedade tem apoiado Uma parcela pelo menos Sem apoiado A criminalidade A autonomia da criminalidade Condenado As forças de segurança pública Eu acho que Talvez o errado Os errados Sejamos nós Por onde é que chames Leva-me Mais fundo Do que já existi A humanidade Forças de segurança pública Então O que é aarina A humanidade esquerda E Elemental A humanidade Esta A humanidade Amém. Amém. Amém.